Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer Bom, galera, essa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui o download, cara, da Build 2 aí Da 0.16.0 do Minecraft Pocket Edition, beleza? Acabou de sair aqui agora, 9 horas, eu tava assistindo uma série bem louca ali E no caso, eu vi que tinha saído, né, cara? Então, basicamente aí, o link de download vai estar pra vocês na descrição pelo Mediafire E é nóis, cara, é um vídeo bem simples mesmo, cara Essa atualização aqui provavelmente deve ter resolvido alguns bugs, né, cara? Apesar que tá escrito Build 1 ali, se você for ver, né, cara? É, tá meio estranho, mas no caso da Google Play tá escrito 0.15.90.1 Então, vocês podem confirmar que é a versão bêbou nova aí, beleza? Porque tem até escrito atualizar lá, então é nóis, cara Mas então, basicamente, foi só isso aí mesmo Compartilha o vídeo, deixa o seu like aí, me siga no Twitter e falou